Como que vocês olham para um processo e sabem se ele está gerando substâncias orgânicas ou inorgânicas? Como que um higienista ocupacional olha para um processo e consegue caracterizar se aquelas substâncias que estão emanando daquele processo são substâncias orgânicas ou inorgânicas? Isso é fundamental para você fazer o correto enquadramento dos limites. Então, como que é isso? Isso, geralmente, de forma geral, nos processos do dia a dia da higiene ocupacional, a gente não vai ter a transformação de um composto inorgânico em um composto orgânico. Geralmente, não é todas as vezes, a não ser que a gente esteja falando de uma indústria química, mas vamos falar do processo geral, generalista do que eu estou passando para vocês. Geralmente, um processo não gera essa mudança de uma substância inorgânica para uma substância orgânica. Então, você tem que olhar para esse processo e ver se aquelas substâncias que estão entrando no processo são substâncias orgânicas ou substâncias inorgânicas. Se forem substâncias inorgânicas, você vai ter uma facilidade de caracterizar, em sua grande maioria dos casos, que as substâncias que gerarão exposição são substâncias inorgânicas. Por exemplo, solda. Solda, basicamente, tirando os revestimentos dos eletrodos, basicamente a gente está falando de metais. Metais ali. Esses metais são compostos inorgânicos. E durante o processo de solda, a gente gera os óxidos desses materiais. E dependendo do revestimento desse material, que pode ser com floretos, outros materiais, você pode gerar os floretos, os fosfatos desses materiais. E eles continuam como materiais inorgânicos. Então, entender o processo para o correto enquadramento do agente químico é super tranquilo. Você já olha e fala, olha, por exemplo, solda. Solda, basicamente, aqueles materiais do eletrodo vão continuar sendo materiais orgânicos. Quando se tem um revestimento com material inorgânico, ele vai se decompor em material orgânico. Mais ou menos é essa a regra. Outro exemplo. Tenho a indústria de plásticos. Então, eu tenho lá os polímeros. Vou fazer a extrusão de um polímero. Então, eu aqueço esse material. Ele vai se decompor. Em sua grande maioria dos casos, os materiais que eles vão se decompor são materiais orgânicos. Exceto o CO2 e o CO2, que são inorgânicos. Então, quando a gente olha para substâncias orgânicas, os únicos materiais inorgânicos que eles podem se decompor é monóxido de dióxido de carbono. Mas esses daí a gente não precisa diferenciar na norma. Então, geralmente, o que a gente tem que falar? Compostos orgânicos sofrem transformação para compostos orgânicos e compostos inorgânicos sofrem transformação para compostos inorgânicos. Essa é uma regra muito importante que se você aplicar no seu dia a dia, esses problemas do enquadramento nos limites que estão na CGH e na NR15 acabam. Porque isso você tem que saber para enquadrar corretamente e dominar os agentes químicos para a higiene ocupacional. Viram só como é simples? Viram só como você entender uma metodologia, um caminho, facilita para caramba essas coisas? Quem aqui achava que o que eu ia falar ia ser química avançada e algo assim que explodia a cabeça de vocês, vocês iam lembrar do ensino médio e pirar o cabeção? Quem imaginava que é isso? Não! Eu sou químico de formação, eu sou mestre em química. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de estudar na top 3 departamentos de química do Brasil, que é o da UFMG. Na pós-graduação, o meu mestrado é nota máxima no CAPES, que é onde a UFMG tem. Mas por que eu estou falando isso tudo aqui para vocês? Ah, porque o Leandro querendo mostrar que ele é foda em química? Não! É porque não é essa titulação que eu tenho que me permite que vai dizer se nossa, o Leandro domina os agentes químicos porque ele é químico. Não! De que que ia adiantar eu ter toda essa titulação em química, ter isso tudo aqui, se eu não fosse um higienista ocupacional certificado? Se eu não conseguisse pegar a química e transformar ela em algo palpável, algo tangível e algo fácil para vocês, sacou? Então, não é eu saber química, não é por eu ser pós-graduado em química que eu tenho facilidade de higiene ocupacional. Eu estudei processos, eu estudei higiene ocupacional para ter essa facilidade. Inclusive, isso que eu falei para vocês de solda foi devido a estudos, aprimoramentos em higiene ocupacional, não é porque sou químico, mas o que eu quero mostrar para vocês é que, cara, olha só, essas coisas que eu já falei, que eu entreguei para vocês aqui até agora nessa aula, precisa ser químico para entender o que eu falei? Falando sério, vocês acham que precisa? Não precisa. Às vezes eu vejo muitas pessoas com essa objeção, com essa, nossa, eu preciso ser químico, etc. Não, vocês precisam aprender a aplicação. Então, o que vocês precisam aprender para dominar os agentes químicos não é saber química, formar em química, fazer uma pós-graduação em química, não. Então, para dominar os agentes químicos, você tem que saber aplicar os conceitos importantes de química no dia a dia da higiene ocupacional. Dominar os agentes químicos para a higiene ocupacional é muito mais sobre entender higiene ocupacional e entender processos do que saber química. É isso que um bom higienista ocupacional faz no seu dia a dia. Na hora de reconhecer um risco, o que um bom higienista faz? Ele vai buscar pessoas que entendam bem dos processos. Bom, não sei se você está me vendo aqui e fala assim, pô, Leandro entende de todos os processos do mundo porque ele é químico. Budo e ufas. Lógico que eu não entendo. Vocês estão doidos? Não, eu não entendo. O que eu busco é? Eu busco informações com as pessoas que entendem dos processos. Será que não tem alguém que já passou por esse caminho que eu passei e tem informações desse processo? O que você precisa saber de química são conceitos básicos. Básicos. Não o que eu aprendi durante a minha graduação e minha pós-graduação em química. Não. Você precisa dos conceitos básicos, estudar processos e buscar informações com quem entende do processo. Toda empresa tem uma pessoa que entende daquele processo. Ela é a sua fonte de informação. Então é isso que um bom higienista ocupacional que se destaca nessa área, que domina os agentes químicos, faz. Ele entende os conceitos básicos de química. Entende que ele tem que buscar informação de processos com as pessoas que entendem e estuda o processo. Aplica um reconhecimento de química e faz avaliação. Não tem segredo. Não tem mistério. É conhecer. É estudar e buscar informações. Vou falar pra vocês. Vocês acham que eu fiz o que durante minha graduação de química? Bicho, eu estudei física quântica. Quanto que eu aplico uma porcaria dessa em engenharia ocupacional pra agentes químicos? Eu fiquei dois semestres estudando física quântica. Pra que um trein desse? Eu fiz três matérias de química orgânica pra aprender a fazer síntese química. Quando que eu fiz uma síntese química depois que eu saí da faculdade? Nunca. Eu fiz três semestres de química inorgânica pra aprender a fazer complexos metálicos e compostos de coordenação. Quando que eu fiz isso depois da faculdade? Nunca. Nunca. O que eu mais utilizei da faculdade foi a parte de química analítica. De química analítica em que eu utilizei muito dentro do laboratório. Que é onde eu faço análise. Então, no químico, na higiene ocupacional, eu apliquei muito mais a parte de química analítica por causa de dentro do laboratório. Eu estudei físico-química durante dois semestres. O que eu aplico hoje na área de higiene ocupacional? Praticamente nada. Então, é muito mais sobre entender a higiene ocupacional, entender conceitos básicos importantes de química, do que ser um experto em química. Não é isso que tem que ser o foco de vocês em se tratando de higiene ocupacional.